Você que se liga na Globo, aqui na cabine da Globo eu estou absolutamente privilegiado Tem o Júnior, tem o Juninho Pernambucano e tem o Arnaldo César Coelho Na medida em que o jogo for se desenvolvendo, eu faço o primeiro contato com eles Autoriza Rafael Traci, bola rolando, está valendo O que é isso? Que defesa Luiz Tentou a jogada, acaba desarmado Pedro Dá um chutão lá para o ataque Marquinhos, tentou o passe, boa bola tocada Olha o Piri E é o tipo de jogador que está lendo o jogo o tempo inteiro Luiz Antes de receber a bola eu pego a informação, eu tento saber o que eu posso fazer com ela Já que ele não é tão rápido, ele supera sim Tentou o passe mais à frente Tenta fazer a ligação Tenta fazer a ligação, eu sinto que está olhando Para para Tenta, 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 Tenta Neymar Mais uma bola longa Vamos fazer uma jogada individual, perdeu Tenta a jogada Tentou o passe No seu estilo, carregando, conduzindo, criando Trabalhou, linda bola Levantou Agora contra Gol Sabe de quem? Me pareceu contra Manda para o próprio gol Incrível Que infelicidade Felicidade Pedro Que toque Acaba desarmado Acaba desarmado Impedimento Foi marcado o impedimento Recoloca a bola em jogo Faz o corte Faz o corte Futebol na Globo Aqui a emoção Casas Bahia Na loja No site No celular Tira dali Tira dali Fez o passe Fez o passe Lá na ponta direita Acaba desarmado Vai terminar o primeiro tempo Fim de papo No primeiro tempo Não fez um primeiro tempo ruim Mas atacou pouco Foi mais no contra-ataque Ele foi mais envolvido Que o contrário Agora Se ele definiu jogar assim Ele vai esperar um pouco Ele não vai mudar no intervalo E vai esperar uns 15 minutos ainda Bola rolando Está valendo Começa Depois de 20 minutos de intervalo Pra que tudo isso? Tudo bem Os caras descansaram um tempão antes Mas eu digo isso porque O tempo regulamentar é pra ser respeitado Tanto pra você que está em casa Como pra quem está no estádio Pra todo mundo O relógio foi feito pra ser usado Boa bola Ele bateu pro gol Vai mudar Acaba desarmado Chega rasgando lá atrás A zaga pra tirar Bola tocada Pé direito Gol Diga, Arnaldo Aquele torcedor que gritava Burro, burro, burro O tempo está dizendo agora Burro com sorte Não é? Porque ele colocou uma É, não, aí a reação do torcedor Do burro, burro Eu vou estar vendo aí, né? Luiz É por conta desse movimento Diga, Gil O tempo está vendo aí, né? 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 Vai distribuindo o jogo Ele bateu Gol 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. A troca de um pelo outro. Tem que torcer para que esse que está entrando jogar tudo que ele sabe. O jogo ganha contornos dramáticos. Chutamos lá para o ataque, bateu para o gol, GOOOOOOOL! 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 Trabalhada a jogada, novamente a defesa bateu cabeça né Luiz? GOOOOOOOL! Ele botou na esquerda, a bola é boa! Olha o cruzamento! Deu uma espanada mas conseguiu tirar o perigo! OLACA Marquinhos Tentou a jogada Tentou aprofundar A bola é boa Levantamento Acabou dando uma espanada A bola subiu Pedro Pedro Bola tocada Pedro Está adiantando A bola é boa Tentou o passe longo Sai jogando Trabalhando mal Chama na direita Bateu para o gol Tentou Tentou Goal 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 é a diminuir do em fazendo valeu melhor momento disparado no jogo Fez o passe lá na ponta direita E o gol é muito bonito, a conclusão é perfeita Agora os dois zagueiros valham feio no lance Pega muito bem de chapa no alto e faz um belíssimo gol Pega muito bem de chapa no lance Pega muito bem de chapa no lance Tudo igual Gabriel Jesus Tenta a jogada Gabriel Jesus Contou o passe mais à frente Não há mais tempo A pita Tenta a jogada